Rapaziada, começando mais um vídeo aqui pra vocês e... É pra vocês, cachorro! Igualzinho, piada! Jafinho fez a foto dele no pipa, olha, mano! De gaia ainda, hein, Jafinho! Fala aí, Jafinho, sobre esse pipa aí. O que você tem a dizer sobre esse pipa aí? Eu tentei fazer você, mas não deu muito certo, não. Ah, é, baitola. Ficou mais um pouco mais... Vazado, hein? Quarenta, quantos centímetros esse pipa aqui, Jafinho? Cinquenta na central, cinquenta na de baixo e cinquenta na de cima. Cinquenta centímetros, então? Quanto de rabiola é esse baruel? Tem uns... Quase quarenta metros. Então vai lá, Jafinho, bora testar. O Jafinho quer testar, rapaziada, ele fez e quer testar. Top, hein? Baruel da caveira, rapaziada, aí. Ai, ai, calma aí. Olha a neblina que tá aqui. Dá pra ver nada, hein. Vai sumir, ele vai sumir, Jafinho. Passa a zona, Jafinho, vai. Foi embora lá, porcão. Tirou, ó. Olha, o rabioludo, hein. Tirou a palinha. Tirou fácil, hein, porcão. Olha o tamanho da rabiola de celular. Não tá indo? Mas arceu. Quebrou? Quebrou, quebrou, quebrou. Quebrou? Nossa! Pipão da caveira, Fim. Puxa, Jafinho, puxa, puxa ele. Puxa. Virou um muxa. Ai, ai. Nossa, o pipão da caveira esbagaçou. Não, Jafinho. Aê. Olha lá. Ah, ele salvou a rabiola. O Jafinho foi inteligente, ó. Ai, não, hein, Jafinho. Jafinho, ainda bem que você fez três. Vai querer testar o outro? Vamos. Hã? Vamos, vamos. Você que afiou o bambu, Jafinho? Não. Não, né? Olha onde que quebrou. Olha onde que quebrou. Bem na emenda aí. Por quê, vai? Pensei que você tinha afiado esse bambu aí. Não, não afinei, não. Vai lá, Jafinho. Vamos botar o outro. A rabiola eu vou salvar. Lógico, um maior rabiolão. Fazer o outro. Ah, rapaziada aí. Já me dá pra salvar até o papel, sabia? Fazer uns cortes assim, ó. E emendar. Só que ele tem que fazer um barulho de 40 pra salvar esse papel aí. Bora, Jafinho. Vamos lá. Rapaziada, tem mais no carro. Ô, o porcão falou isso não vai dar certo. Mandou o porcão enrolar a rabiola pra ele, hein? Outro tanto de rabiola. Bora, Jafinho. Cadê o outro? O quê? Eu vou remendar com a varita ali no meio. Não, não, não. Vou botar o outro, Jafinho. Vou botar o outro. Não, não vou colocar. Mas em casa, Jafinho? Ah, em casa você remenda. Vou colocar a varita ali no meio. Isso aí. A neblina. Lojinha de pipa fechada. O porcão tá com preguiça. A linha? Ô, porcão, agora ele ficou de coração partido porque eu vi quando ele quebrou. Olha lá, ó. Não, não, é a letra S. Vai. Agora ele tá de coração partido, porcão. E aí, Jafinho? Esse aí tem quantos mede a viola? Oxi, você tem que esquecer. Eu acho que... Hã? 52, 62, não é? 52, 62, alguma coisa assim, ó. Ele não manja nada. Olha essas fitonas. Caraca, né, gente? Que fitona, hein? Tem 95, Tito. Você é louco. A gente vai tirar a relu com esses fifa aí. O Jafinho vai testar. Se der bom, vai porra ela, hein? Dia 5. Dia 5, Jafinho? Vai levar lá pro Tito lá? Tito até comentou aqui no canal, aqui, tá? O quê? Dia 5 o bicho pegando a loja do Tito lá, hein? Não dá um zero nele lá. Não, nele não, Jafinho. Não, nos caras da quebrada. Ah, nos caras da quebrada lá. Isso aí. Pessoal, já se inscreve no canal do Jafinho. Jafinho 019YT. É isso. Jafinho tem outro barulho ali, ó. Esse aí, que tamanho, Jafinho? 2 de 5. Esse tem 5 centímetros a mais? Uhum. Aí você colocou uns 10 metros de rabiola a mais também? Tá. Pega, hã? Acho que tem mais. Tá, pega. Ô, Jafinho, esse aqui, ó. Tem que ir aqui, ó. Tem que esticar a rabiola. Se você for pra aí, como que você vai depois subir ele? Então vai. Então já começa a voltar, Jafinho. Eu acho que vai ser difícil. Você tá fazendo tudo ao contrário. Não, tá. Então volta. Olha lá. Erguei logo o Pipa de Coração partido, ó. Paz, é daí. Dudu falou que vai levar esse embora pra casa dele, Jafinho. Dudu falou que vai levar esse daí embora pra casa dele. Não vou falar nada pra ele. Olha o outro aqui que o Jafinho fez. Esse aqui tem 60. Ele já faz a rabiola e coloca a rabiola. Olha esse. Baruel. Baruel de 60. Tá, a mãe da barca. Daora. Vai lá, faça a zorra lá, Jafinho. Testar esse bicho aí, mano. Vamos testar. Tá, pega. Tem volta aí que não acaba mais, hein, Jafinho. Cadê? Pega e enrola a solinha ali. Aí, ó. Nossa, vai dar problema no ombro de tanto descarregar a rabiola. E ele não... Esse cantinho só de enverga, Jafinho. Tá certo. Será que vai subir? Vai lá, faça a zorra lá, hein. Estrela, Jafinho. Não, vamos. Traz aqui, vem amarrar. Aí, Jafinho já amarrou. Olha lá, ó. Olha o Jafinho, lá, ó. Por onde que ele bota o estirante aqui? Aqui, ó. Uns quatro dedos. E é isso. Tem vento, Jafinho? Tem vento. Quer puxar? Passa a zorra, Jafinho. Vai lá. Isso, Jafinho. Aê. Fica a palinha do trem. E aí pega a força. Libera aí, porcão, que ele tá indo. É, aí, vai. Isso. Vai, mete linha. Aí. Estica ele pra ele subir reto, Jafinho. Vai, vai que aqui pegou um ponto do caramba agora. Descarrega. Se não ia falar de novo. Outra de rabiola. Vai, Jafinho. Estica ele, Jafinho. Coloca ele pro lado de cá. Dá um toque nele agora. Segura e trava ele. Trava ele. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Aê. Trava ele de novo. Descarrega um pouco e trava. Aí. Descarrega e trava. Vamos lá. Vai, aê. Foi, hein. Caraca, tocou o barco, hein, Jafinho. Ficou da hora, Jafinho. Vai. Fica assim, pô. Vai sumir na nebrina, assim. Se não quebrar de novo, vai dar uma letra. Caramba, tá. Pô, Jafinho, porcão. Porcão, porcão zoando, hein. Pipa de chefe, ele fala que fez. Olha onde está a viola ali. Ei, pegou pipa na chefe, falou que fez. Hoje é fim. E aí, como é que está o pipa? Olha lá. Não, mas está bom? Olha lá, eu disse que era redor. Ah, pega, filho. Estica, Jafinho. Está desbicando bem? Está bem. Mas já, está uma neblina. Ele, Jafinho, tinha que testar o pipa dele. Pô, acho que ele carrega mais de rabiola, hein, Jafinho. Carrega. Mas ele ficou leve? Está leve, mas fica assim. Hã? Está leve, mas ficou na partida um pouquinho mais para baixo. Mais para baixo, né? Fica mais forte. Aham. Está longe. Olha. Retão, Jafinho. Retão, retão, retão. Retão, estica, Jafinho, vai. Tá, pega. Esse aqui vai lá para o cara dar foco no rally do Renatinho. Aí. Volta. Mandando um salve lá para os meninos. Foco no rally do Renatinho. Volta. A armação dos meninos lá, aí, ó. E olha, rabiolão. 55, né, Jafinho? Aham. Top, ficou top. Para ver barulho é só de 55. Coração, coração partido. Ô, Jafinho, ele obedece fácil, hein? Aí, Jafinho, estica o retão, estica o retão. Vai, 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 vai. Vai, Jafinho, vai, Jafinho. Para não, para não, para não. Não tem como. Para não, Jafinho. Mó cagão, Jafinho. Aí, morcão, vai perder o pio, morcão. Uma influência. Parei para ele não parar, ele não parou mesmo não, hein? Caraca, Jafinho, olha lá. Voltou, aí. Nossa, que barulho na... Nossa. Está na, Jafinho? Ô. Nossa senhora, isso aqui está com guia. Gostou? Uhum. Melhor que os muxo? Aí não tem como. Aí não tem como. Deixa eu dar um desbico aí. Vamos baixar ali, vamos testar o outro vermelhão. Você trolar, você vai ver. Não ia fazer isso aqui da sala do meu rosto. Faz isso não. Não ia fazer isso aqui da sala do meu rosto. Você quebrar o rosto do outro. Deixa eu subir primeiro, ó. Está pegando aí. Tá, está pegando. Deixa eu ver quando eu der um retão, hein? Tá, pega. Ficou atrás da árvore. Hã? Ficou atrás da árvore. Nossa, pisou na linha, Jafinho? Ai, ai. Olha, Jafinho. Ficou atrás da árvore. Aqui é o pai, seu puleiro. Aqui é o pai. Nossa, a serração nele. A serração. Mas ele virou fácil ali, viu? Ó. Só um pouquinho de linha assim, Jafinho. Coloca aí de lado e puxa, ó. 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 Ô, pai. Lembrei de uma coisa. Ó. Jafinho, ó o retão. Ai, meu Deus. Só dá uns toquinhos de linha. Meu coração. Ó. Meu coração, pai. Hã? Meu coração. Você não vai partir, não. Pode, Jafinho, ó. Pode, Jafinho. Pode? Marcha, Fioche. Aí, Jafinho, ó. Volta ele, Ficci. Senão ele não vai voltar mais, não. Ah! Agora, Ficci, se lascou. Por quê? Porque ele é ruim de voltar. Ó lá, o que que eu falei pra você? Tá lá na rua de baixo agora. É nada, Ficci. Vai subir. Vai subir, mas demora. Ah, mentira. O quê? Eu falei pra você. Eu falei. Trava ele. Volta ele. Posso ir lá na rua de baixo, né? Deixa eu ir lá na rua de baixo. Deixa eu ir lá na rua de baixo. Mentira, mano. Passa a viola dele, não. Então, deixa eu ir lá na rua de baixo. Tá na zona neira. Não. Ô, porcão, abre o seu quintal. Não, mano. Ô, porcão, pega o Pipa lá pra mim, porcão. Nossa, ele é fio mal, mancada. Agora você fez igual o desenho do Pipa. Deixa nos comentários. Eu passei. Eu falei. Deixa eu te coração partido, já vim. Deixa eu te coração partido. É, não tem problema não. Eu passei o outro. Faz outro, hein? É, eu passei o outro. Vou passar. Eu vou passar o outro de 60. Eu vou passar o outro de 60 agora. Pode dar uma estrelinha. Não tem problema não, precisa não. Não, precisa sim, né? Para. Então é isso aí. Vamos testar o outro de 60 agora. Bora, partiu. Eu rosquei na bananeira. E aí, Jeffinho? Pô, maior mancada, hein? Pega o outro lá. É, gente, eu tive que dar ainda. Perdemos o Pipa lá na bananeira do porcão. E esse aí agora, Jeffinho? É, esse aqui. Olha. Olha, Jeffinho. Um é... Olha, o caveiro é quebrou no alto. Coração partido. O coração parou de bater. E esse aí é o quê agora, Jeffinho? Ai, ai. Vamos esperar o Jeffinho descarregar tudo. Esse tem mais rabela que aquele outro? Nossa Senhora. Ainda é a volta com vocês aí, ó. Vamos descarregar tudinho. Jeffinho vai testar mais um baruel. Jeffinho, cada um era uma medida, certo? O primeiro era quanto? 50. 50. O segundo? 55. E esse agora? 60. Tá, pega. Por enquanto, eu podia 50. Isso aqui ficou melhorzinho. Bora. Porque ele tava mais rápido. Bora ver, então. E aí, Jeffinho, agora vai. Agora nada de... Deixa eu dar um desbico. Jeffinho, deixa eu dar um desbico. Você já não. A viola vai lá, ela vem aqui, ela vai pra lá, ela vai pra todo lado, hein? Nossa, hein, Jeffinho. Olha o Roberto chegando aí, ó. Roberto vai... Ele vai parar o carro, hein? Ó, para aí, para aí, velho. Para aí, para aí. A viola... Vai, Jeffinho, toca nada. Ele falou que nada deu dar de desbico. Nossa, Jeffinho, nossa senhora! Nossa senhora! Jeffinho, esbagaçou. Para, Jeffinho. Para. Nossa, Jeffinho, por que você não parou antes? Põe um durex ali, vamos embora de novo. Só botar um durex. Aí, rapaziada, Jeffinho... Consertou aqui. Só azar hoje, hein? Toca ali, pau, nesse carrinho, Jeffinho. Vai! Vou guiar a viola para você, Jeffinho. Tá, pega! Aí, Jeffinho! Isso mesmo, Jeffinho! Tá, pega! É a viola de não mais! Vai, Jeffinho! Vai, Jeffinho! Foi! Foi, Jeffinho! Agora ele não vira! Virou, Jeffinho! Que corta a rabiola, ó! Não, não, não! Não faz isso não, que eu tô de nada! Barulho, é isso aí? Aham! Barulho é de 60! Olha o Roberto aí, ó! Roberto que eu tô de carro, rapaziada! Nossa! Olha lá! Vamos levar, bora! Levar vários! Nossa, já se... Jeffinho, hoje não é seu dia de soltar viva, não, hein? Não, não! Hã? Não, não! Jeffinho! Não, sério, sério, sério! É melhor quebrar a linha dozinho! Jeffinho, não sei se é tão egoísta, Jeffinho! Deixa seu pai dar um desbico! Jeffinho falou que prefere quebrar a linha do que deixar, Jeffinho! Mano, o bico tá sumindo, rapaziada! Olha lá! Dá um retão aí, Jeffinho! Retão sem parar! Retão sem parar! Não, vai! Puxa! Chega, Jeffinho! Vai, 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 vai! Para ele agora! Tem que ter espaço, Jeffinho! Esses pipos aí tem que ter espaço! Eles demoram, Jeffinho, para parar! Tá com quanto de rabiola aí, Jeffinho? Pai, não sei exatamente! Deve ter uns 60? Tem uns 65, mas... Uns 65 metros, rapaziada! Mas dá para pôr mais, hein? Né, Jeffinho? O Renatinho colocou 95! Ó, rapaziada! Vou falar uma coisa para vocês bem sinceramente! Com tudo isso de rabiola está super leve, não tá, Jeffinho? Aham! Olha lá! Arrastou para um rabo, para o outro, certo? Olha lá, olha lá! Olha ele correndo! A nebrina fechou tudo aqui! Não dá nem para ver! Ai, ai! O pipa está sem gerda! Olha! Tá, pega, Jeffinho! Virou como? Jeffinho, não! Puxa tudo e dá um retão! É sério! Rapaziada! Desculpa as imagens aí! É que era a neblina! Olha lá! Calma então! Eu acho que... Cadê? Vixe! Vixe, eu nem vi! Olha lá, olha lá! Olha lá, olha ele descendo! E agora? E agora? E agora, E agora, Evinho? E agora, Evinho? E agora, Evinho? Nossa, viado! É! Não, agora você se borrou... Você se borrou todinho! E aí? Fim, desceu! Cheguei, 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 sério Sério, para aí, para aí, para aí Não, para aí, para aí, para aí Deixa eu ver uma coisa Sujou, Jefim? É isso aí Vai baixar ele? Ou vai brincar um pouco? Vai brincar um pouco Vai brincar um pouco? É isso aí, rapaziada Parece que apareceu uns 20 Bob Marley aqui, ó E colocaram fogo nos capim tudinho, ó Olha isso Não dá para ver mais nada Olha lá, o final da rua Só dá para ver ali, ó O Roberto gravando um videozinho ali, ó Na loja do Porcão Promoção do Porcão Vai sair no canal do Roberto E, enfim, a gente vê o céu estava azulzinho Não dá para acreditar, né? Nós saímos de casa e está azulzinho, velho E o Roberto falou, Jefim, que em Ribeirão para lá O céu está zerado E, enfim, seu apelido vai ser Mortandela agora Sério mesmo Aí É isso Jefim Um abraço, até a próxima, hein? Deixa eu dar um desbica aí, mano Estou baixando Não, é melhor você fechar esse vídeo aí, Jair Fui